MÚSICA 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 Amor, eu peço ao Senhor Me abuscarei, me abuscarei E os meus queres estejam em tua casa Para sempre, para sempre Meu amor me sustenta Nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas Senhor, tua graça me passa Senhor, a presença me sustenta Para sempre, para sempre Para sempre, para sempre Para sempre, para sempre E os meus queres estejam em tua casa Para sempre, para sempre O canal do Remix do Áspera Senhor, são malas da minha tensão Me procurar Pois eu sinto que a decepção me feriu Meus filhos que estão aqui dentro Não querem fechar Senhor, eu te anulo essa dor Carrego aqui dentro do peito Pois as vezes parece que eu não vou suportar As doenças da minha memória me fazem chorar Sei que estás aqui Podes me ouvir e vai me ajudar Preciso de forças pra continuar Segura minha mão pra eu não desistir Pra eu não desistir Tá doendo tanto Quase não consigo suportar a dor Então imploro pelo teu amor Senhor, reforça minha estrutura E se tem mágoas aqui dentro Cura Cura o meu coração Preenche cada espaço com o teu amor Tira o ressentimento E perdoa aquele que me machucou Dá em mim óculos de alegria Me ajude a superar Eu sinto na alma O medo de recomeçar Sei que estás aqui Pode me ouvir e vai me ajudar Preciso de forças pra continuar Segura minha mão pra eu não desistir Pra eu não desistir Tá doendo tanto Quase não consigo suportar a dor Então imploro pelo teu amor Senhor, reforça minha estrutura Se tem mágoas aqui dentro Cura Paretão e sua O canal do Remix gospel Paretão e sua O canal do Remix gospel Andando sozinho nesse vale escuro Fiquei devagando o nome do mundo Gostando a felicidade artificial E de novo está bem na rede social Mas o teu coração nunca se aposentou E vindo ouvindo quem chamava de Senhor Toda noite chove no teu travesseiro E a fator de Deus entrou em desespero E o medo tomou conta Entrou em tua vida Pra onde você olha Parece uma vez saída Tô arrancado no barco escuro Perdido o pensamento Mas ouça a voz de Deus até vendo o que eu tô dizendo Eu te aberto e não volta Jesus tá batendo na porta Abra o teu coração Não endurece ele não Eu te aberto e não volta Jesus tá batendo na porta E ele morreu por você Só pra não querer perder O ferro não foi feito pra você E aí Fale então isso lá O canal do Remix gospel Dessa é a unidade O forró não manda seu tempo Falando de Deus É o seu coração É o barco escuro Amigando sozinho nesse vale escuro Perdoe divagando no meio do mundo Buscando uma felicidade artificial E de novo está bem na rede social Mas o teu coração me cance a dor de amor E vem ouvindo ninguém chamava dizendo Toda noite jovem no teu travesseiro E a fator de Deus entrou em desespero E o medo tomou conta Entrou em tua vida Aonde você olha Parece não tem saída Tô arrancado no barco escuro Perdoe o pensamento Mas ouça a voz de Deus Atravendo o que eu tô dizendo Eu te aberto e não volta Jesus tá batendo na porta Abra o teu coração Não endurece ele não Eu te aberto e não volta Jesus tá batendo na porta E ele morreu por você Só pra não viver, bebê O ferro não foi feito pra você Paredão e o João O canal do Remix Cotfield E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti